215 dólares aí pra minha conta, vamos calcular aqui quanto vai dar galera, 215 dólares vezes tal, acho que 5,50 1182 reais que eu saquei operando com o robô Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, provavelmente se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque você quer saber mais informações sobre o Central Boots E quer saber se realmente vale a pena a gente tá adquirindo aí o Central Boots Então galera, nesse vídeo eu vou tá contando pra vocês tudo que você precisa saber antes de tá adquirindo ele Também nesse vídeo aqui eu vou te passar alguns alertas importantes, tá? Então se você tá pensando em comprar o Central Boots, eu recomendo que você assista esse vídeo até ao final, tá? Porque eu adquiri o Central Boots e vou tá contando aqui pra vocês se realmente ele funciona, se vale a pena E se realmente é possível ganhar dinheiro aí em dólares com robôs Então vamos lá, eu me chamo Lucas e seja bem-vindo a esse vídeo Se você é novo por aqui, deixa seu like, assim esse vídeo vai chegar pra outras pessoas que estão com a mesma dúvida que você Vamos lá, galera, o que é o Central Boots? Bom, é uma central de robôs do Fernando Augusto, tá? Lá nessa central de robô, você praticamente vai ter acesso a todos os robôs do Fernando Augusto E também os robôs que ele for lançando no futuro, tá? Todo mês ele sobe um robô novo lá, com uma estratégia nova Ou seja, você vai ter acesso a todos os robôs que o Fernando Augusto já lançou E que ele vai lançar futuramente Além disso, você vai ter acesso completo a um curso Onde você vai aprender, é, tipo, criar contra a corretora Depositar, sacar dinheiro Conectar os robôs com a corretora E botar os robôs para funcionar, tá, grá? Qual que é o interessante do Central Boots? É, o interessante é que você vai ter acesso a diversos tipos de robôs Com diversas estratégias diferentes Então você consegue usar um agora, um depois, o outro depois E assim, ao final do dia, você vai ter operado o dia inteiro Só que com as estratégias diferentes Assim você vai conseguir otimizar seus lucros E ver bastante resultados Galera, eu vou mostrar na tela do meu computador aqui Os robôs Eu vou mostrar para vocês o lucro que eu fiz Essa semana Que eu já saquei já Vou mostrar tudo aqui na corretora Para provar com vocês que os robôs aí Do Fernando Augusto funcionam E funcionam muito bem, tá? Galera, caso nesse vídeo eu não passe todas as informações sobre o robô Sobre o Central Boots Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo No primeiro link O site oficial do Central Boots, tá? Lá vai ter todas as informações mais a fundo sobre o robô Sobre o Central Boots Tem um vídeo lá do Fernando Augusto falando sobre os robôs, tá? Tem lá mostrando quais robôs que você vai receber Cada estratégia que cada um faz, tá? Tem tudo lá informativo para vocês, tá, galera? Galera, eu conversei com o Fernando Augusto Se ele conseguia algum desconto Para mim estar passando aqui para vocês, tá? Alguma promoção, algum plano mais barato Porque o Central Boots é um pouquinho caro Conversei com ele Ele me liberou um link aqui para mim passar para vocês, tá? Um link onde você vai pagar mais barato Esse link também é o plano que está aqui embaixo O plano trimestral Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo Para quem quiser adquirir o Central Boots aí Com um mega desconto que eu passei aqui para vocês Lembrando, tá? Que quem adquire aqui pelo link do vídeo Sempre ganha aí o meu suporte com um bônus, tá? É um suporte, uma mentoria ali pelo WhatsApp Então qualquer dúvida que você tiver Você pode me chamar lá Que eu vou estar te ajudando Eu vou estar te mentorando Como eu já sou aluno do Fernando Augusto Eu já opero com os robôs dele Tenho bastante experiência Então eu consigo ir te dar um suporte, uma ajuda Se qualquer dificuldade que você tiver Você pode me chamar lá Que eu vou estar te ajudando Então, galera, está aqui o link do desconto para vocês O plano trimestral para vocês acessarem E também vai ter o link do site oficial Para vocês verem mais informações Só que por lá vocês vão pagar quase mil reais No Central Boots, tá? Mas o trimestral vocês vão pagar bem mais barato, tá? Vai ficar bem mais acessível para vocês, tá? Então está aqui para vocês noção desse vídeo, tá? O meu WhatsApp também está aqui Caso você queira me chamar lá Me chama lá Qualquer dificuldade que você tiver Pode me chamar lá Que eu vou estar te ajudando Galera, o Central Boots vale muito a pena E realmente ele funciona Eu faço em média aí, galera De 20 a 50 dólares por dia Utilizando os robôs do Fernando Augusto É claro, galera Que eu não utilizo todos os robôs Que tem disponível lá dentro do Central Boots, tá? Eu escolhi uns preferidinhos meus, tá? Que eu vi ele que me ajudou muito Que me deu bastante resultados E eu opero com eles Então eu opero com um Eu bato a meta Opero com o outro Bato a meta Opero com o outro E vou fazer assim durante o dia E quando chega o final do dia Eu estou com um bom lucro E de forma segura, tá, galera? Porque a gente recomenda fazer o seguinte Se você pegar só um robô E ficar operando com ele o dia todo A gente não recomenda Porque cada robô Ele tem sua estratégia E tem sua meta O robô bateu sua meta Você tem que parar de operar Voltar só no outro dia Então com vários robôs Que é disponibilizado dentro do Central Boots Você vai conseguir ter mais lucro, tá, galera? Então você vai operar um pouco com esse Bater o meta Você opera com o outro Bater o meta Você opera com o outro E dentro do Central Boots Tem um robô Que eu gosto muito dele Que é o robô Zero Lost, tá, galera? Então esse robô não tem como vocês perder dinheiro Porque é uma estratégia aí Anti-loss Você não vai perder Você não vai tomar loss Ele só dá win Só que você tem que usar ele De forma aí segura, tá? Você bateu a meta Tem que respeitar tudo certinho com ele ali Pra vocês obter um bom lucro Todos os dias, tá? Então os robôs, galera Todos em configurado Uma estratégia dele Validada por um trader A certificada do robô É excelente, tá, galera? Vocês vão ver aí Com seus próprios olhos E eu recomendo Pra quando vocês Comprar algum robô Você testa pelo menos um dia Na conta demo Pra você ver ele E analisar o robô Sentir ele funcionando Pra depois você operar Com seu dinheiro de verdade, tá? Galera Agora eu quero mostrar pra vocês aqui Os meus resultados Que eu tive com o Central Boots, tá? Porque tem muita gente no YouTube aí Falando que comprou o Central Boots Mas os caras não mostram resultados Não mostram saques Eu sou sincero aqui pra vocês E vou mostrar até no meu computador aqui Os robôs E meu saque aqui Dentro da corretora Vocês podem utilizar A bin na lista Eu utilizo a Derive Que é quase a mesma coisa Só que a interface dela É um pouquinho diferente Eu já tô acostumado Com a Derive E eu utilizo ela Galera Lembrando que os robôs Do Central Boots Você pode acessar Totalmente pelo celular Pode operar somente pelo celular Não precisa de um computador, tá? Uma grande vantagem dele Então vamos lá Pra trás do meu computador, tá galera? Então galera O que eu já tava dizendo pra vocês Esse daqui É o site oficial Do Central Boots Que eu deixei aqui pra vocês Antes de vocês virem pro meu link Lembrando galera Pra quem compra Pelo link aqui do canal Pelo vídeo aqui Vocês também ganham O meu suporte, tá? De bônus aí Então qualquer dúvida Que você tiver Os robôs Como eu já sou aluno Já tenho experiência Vocês podem me chamar lá no WhatsApp Eu vou te dar um suporte aí Pra te ajudar, tá? Eu vou te mentorar ali Te falando assim Não cara Faz isso Que isso aqui é melhor Esse robô aqui é melhor Vai fazendo isso Que é o que deu certo pra mim Eu passo pra vocês Na minha mentoria Pra quem compra Pelo link aqui do canal, tá galera? Então tá aqui ó Mais informações a fundo Sobre o robô Tudo que vocês precisam saber Tá aqui no vídeo Falando ó Os robôs Funcionam 24 horas por dia 7 dias por semana Vocês vão poder operar De segunda a segunda Até final de semana Tudo O saque das corretoras É muito rápido É questão de um dia Já tá na sua conta Vocês não precisam Instalar o robô Tá tudo aqui falando, tá galera? Tudo certinho aqui As informações, tá? E aqui Os robôs que vocês vão ganhar Tá galera Esse daqui ó Eu opero com o Salário Mágico Eu opero com o Analista Esse robô é muito bom também Tá galera? Esse daqui também Eu gosto muito dele O robô Tiro Certo também Eu opero com ele Eu tenho meus preferidinhos aqui O Pipoco do Trovão Eu opero bastante com ele também E esse daqui que eu falei pra vocês Galera O Zero Loss, tá? Ele é o meu favorito também É... E tá aqui mais informações sobre o site Galera Tá tudo aqui mostrando o que vocês vão receber Vocês tem suporte também Com a equipe do Fernando Augusto, tá? Caso vocês queiram É... Alguma duro Pode chamar lá E galera Vocês tem uma garantia de 7 dias também, tá? Se você não gostar dos robôs Você achar que isso não é pra vocês Vocês podem pedir seu dinheiro de volta Dentro desses 7 dias Se não tem problema algum, tá? Não tá aqui É... Lembrando que o link também Que eu deixo pra vocês aqui Sempre tá na promoção, tá? Eu vou... Eu sempre acho aí Uma oferta pra vocês Que traga aqui Os mais baratos Eu converso com o produtor Fala se eles conseguem Algum cupom Algum link com desconto Pra mim tá deixando aqui pra vocês, tá? Pra ajudar vocês, tá? Mas bora lá pra quem interessa, né galera? Aqui é a deriva que eu utilizo, tá? Os robôs tá aqui Eu tô atualmente com o salário mágico Aqui ligado, tá? Eu já operei com ele E... Pra vocês Subir o robô na corretora É muito simples, cara Vocês cliquem aqui, ó Vem aqui em local Select a XML frame E eu tenho aqui, ó Os robôs central buds Esses aqui são os meus robôs Favoritinhos que eu tenho aqui, galera É só a gente pegar E subir ele Robô 0 loss plus Vou clicar aqui, ó Ele sobe aqui certinho pra gente Open e pronto Tá? Aqui o robô já Já é subido aqui na corretora Ele já vem tudo configurado, tá galera? Não precisa vocês alterar nada Só apertar o play E pronto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês O saque que eu fiz, tá? De 215 dólares Eu fiz esse saque hoje de manhã Ó Dia 19 de janeiro de 2022 215 dólares aí Pra minha conta Vamos calcular aqui Quanto que vai dar, galera 215 dólares Vezes tal Acho que 5,50 1182 reais Que eu saquei Operando com o robô Eu operei uns 4 dias aí com o robô E consegui fazer esse resultado Está aí a prova pra vocês, tá galera? Que os robôs funcionam E valem muito a pena, tá galera? Porque vocês vão ganhar em dólar, galera Dólar Um dólar Já equivale a 5,50 5,50 reais, tá galera? Então se você ganhar 3 dólares por dia Já dá 15 reais, galera Já é bastante dinheiro Um robô Então por isso que vale muito a pena A gente investir nesses robôs Que operem em dólar pra gente Porque o nosso capital Ele é multiplicado por 5,50, tá? Então o nosso lucro aí É 5,50 vezes mais, tá? Porque aqui vocês viram Que eu ganhei 250 dólares multiplicado por 5,50 Deu 1.182 reais aí Em poucos dias operando com os robôs Os robôs funcionam e valem muito a pena, tá? Então lembrando, galera Qualquer dúvida que você tiver Pode me chamar lá no WhatsApp Que eu vou estar te ajudando O link pra vocês adquirirem O Central Bus Está aqui no assunto desse vídeo Você recebe lá no seu e-mail Tudo certinho O acesso Vem as vídeo-aulas, tá? Explicando certinho Como utilizar Como criar a conta Tudo certinho Vocês não vão ter dúvida alguma Caso você tenha dúvida Me chama no WhatsApp Que eu vou estar te ajudando, tá? Vocês têm 7 dias de garantia Então se você não gostar Fala, Lucas Eu não gostei, cara Vocês podem pedir seu dinheiro Sem preocupação nenhuma Eles vão devolver pra você Sem questionamento nenhum, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E tenha esclarecido suas dúvidas, tá? E não se esqueça De deixar só o like nesse vídeo Muito obrigado Fui! Fui!